Tudo bom, querido? Prazer, Toninho. Tudo bom? Deixa eu falar com você, sou funcionário do governo, e aí ontem, graças a Deus, a lei saiu, né? Colocaram a nova lei. São quantos aqui? Seis pessoas. Seis pessoas. Legal, ótimo. Então, saiu uma lei ontem do governo, é uma escala 12 por 36. Você conhece essa escala? Que é um dia sim, um dia não. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, quer dizer, o que acontece? Vocês vão ter que cagar um dia sim, um dia não. Não vão poder cagar assim, tipo, todo dia. Que negócio que é isso? Hã? Que negócio que é isso? Isso é uma lei do governo. A gente deve estar até com o aparelho no carro, pra colocar na privada do senhor, pra marcar a banda de todo... É lei do governo? Você ouviu falar isso? É, foi aprovada ontem 18 horas. Tá aí, hoje a gente já tá nas casas pra... Não, não existe isso aí não. Você tá tirando sarro da minha cara. Não, querido. Inclusive, eu tenho até um aparelho que a gente vai colocar na tua privada, eu vou ter que entrar lá. Alguém cagou hoje aí já? Ô, amigo, tô na minha casa, numa paz, num silêncio com a minha família, pra você falar uma besteira dessa, meu. Você presta atenção, hein, meu. Olha o que você tá falando. Não, só tô falando que a lei entrou e que vai ter que cagar um dia assim, um dia não. Não vou poder tá cagando todos os dias. Não existe isso não, meu. Não existe isso não. Não é palhaçada sua, meu. Não é palhaçada. Faz uma coisa, pega as tuas coisas, segue o teu rumo. Calma, querido. Eu só tô falando que é uma lei que o... Eita, calma, querido. Olha as palhaçadas que você tá falando. Não é, mano. O governo... Não, o governo vai ter que cuidar da bunda de... Você tá me tirando, né, malucão? Ah, tá bom. Beleza. Não é que você vai sair fora. Tá bom, beleza. É a melhor coisa, tá? Tá bom, beleza. Se você não sair fora, tem um postinho da polícia ali, ó. Tá bom. Vou chamar os caras aí pra te pegar. Não, fechou. Beleza. Eu não vou falar mais nada com você. Eu não vou perder meu tempo. Tá bom. Valeu. Valeu. Cagão. Você deve cagar o dia inteiro. Quem foi?